Na fé da caneta Rio de Janeiro, 021, minha cidade, minha terra, é o bicho neguinho Rio de Janeiro, cidade de guerreiro, praia do arcoador, tá tranquilo, tá maneiro Só quente o dia inteiro, Copacabana é um puteiro, mas não é a de Neilândia É melhor ficar ligeiro, sou da terra de Malboro, bem longe de Hollywood Aqui a chapa é quente, pedindo que Deus ajude Agradeço mais um dia nessa vida com saúde Fazendo a linha de frente na prática e na atitude Tem quem faz para ver, a subir, pra descer, o que? Sou carioca, 021, lazer, meu time é marca da caneta Joga sem etiqueta, seleção brasileira que só guarda na gaveta É o bicho, é o brilho, é o mundo, é a tropa, é a cidade da copa, amigo É uma nota, é a vida, é o ciclo, é o jogo, é a joia, é o ouro, é a prata, é o zóia, é a nóia Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Pista, prédio, praia, morro, nossa firma é brasileira Olha nós aí de novo, é o povo, é o rô da família Arrastão é a loura, a morena e o gringo no calçadão A rua da Saferreira, escadas e ladeiras, correria a noite inteira Segunda, segunda-feira é o menor de 14 e a novinha de 16 Falaram que acabou, mas começou tudo outra vez Linha vermelha, amarelo, manguinho, mandela Condomínio fechado, é a rua, favela, mistura, cultura A todo instante, é o samba, é o rap, é o reggae, é o funk Sabor maravilhoso, cidade, Sebastião Na sola do meu pé, tá batendo o coração, é tipo Rio de Janeiro, o som não pode parar Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo, é o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo O poder é ostensivo e tem quem finge que não vê Na porta da sua casa, no jornal, na TV, passo mal, vou dizer O PAC tem que esconder o que eles construíram e agora querem deter Aqui não tem terremoto, furacão, pererê Mas a obra do metrô estremeceu a PPG na zona norte Uma mãe chorou, a polícia sorriu Na zona sul, mais um amigo nosso caiu Na bachada fluminense, tem milícia, extermínio, ditadura militar Bandidos no domínio, mas vai ficar acima deles Prejuízo pra eles, aqui é nós neguim Só não pode ser eles, nem tudo que faz sorrir É fonte de felicidade, às vezes atrás Um sorriso se esconde, maldade Porque se é Rio de verdade, Rio de verdade Eu estou cantando apenas a nossa realidade Rio de Janeiro é o mundo, é o mundo É o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo É o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo É o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Rio de Janeiro é o mundo É o bicho, é o brilho, é o luxo, é o mundo Se inscreva no canal.